E aí gente, tudo bom? Eu não sei nem com que cara eu tô aqui, porque isso aqui está uma zona, uma bagunça, ô meu Deus do céu, mas ignora Antes de eu começar o vídeo, antes de você saber das minhas músicas preferidas e tal, curte logo esse vídeo, se inscreve aqui no canal Se me segue lá nas redes sociais, porque essas músicas estão sempre por lá E eu não prometo não, mas eu vou tentar colocar aqui o link da minha lista no Spotify, tá? Mas não prometo Mas de qualquer forma, se você quiser procurar essa lista, chama Músicas Delicinhas Eu tô sempre atualizando ela, é bem legal, adoro essa playlist Bom, como eu tô sempre ouvindo músicas nesse estilo, eu não sei que estilo é esse, eu sempre chamo de música delicinha Porque eu acho ela delicinha, são delicinhas, não tem outro nome Então hoje eu vim trazer pra vocês uma seleção de músicas que eu acho que são músicas pra você Quando você quer despertar uma coisa mais de autoestima, quando você quer se sentir poderosa, sensual, sabe? Ai, não precisa explicar, é tipo assim, quando eu tô parada, se uma dessas músicas toca, eu faço assim, ó Ai, que delícia! É tipo isso aí, não se explica Então eu espero que vocês gostem, que alguma vocês não conheçam e adquiram aí pra vida de vocês Ai, tá vendo? Exatamente essa aqui, ó, Músicas Delicinhas, tá vendo? É essa aqui Eu vou fazer um top 10 pra gente não ter um vídeo longo e depois vocês vão lá nessa lista Porque tem... Quantas músicas, meu Deus? Tem muitas músicas aqui Então eu vou fazer um top 10, um top 10 das mais de mais, tá? Das recentes que eu tô apaixonadinha Com certeza, eu preciso começar com uma que eu não sei se todo mundo conhece Porque é uma música que é de um cantor aqui de Salvador que não canta nada a ver com isso Mas ele fez essa única música e eu acho que ele acertou demais Ele deve fazer mais músicas assim porque ele é muito bom cantando assim Que é Igor Canário Ele toca um pagodão aqui, mas ele fez essa única música, Delicinha, que eu falei Meu Deus, que música é essa? Ele fez com aquele... Aquela dupla, Lucas e Orelha A música, gente, é viciante Chama Novinha Pode Pá Só nesse missizinho eu já fico nervosa Eita Relaxa, você tá na minha Eu também te quero largar de besteiro Nosso caso é sério Que eu sei que tá bem Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Canário apagou a luz Essa aqui também me deixa com o Cuxipiu Cuxipiu, conhece Cuxipiu? É uma música de MC Kekel com MC Rita chamada Amor de Verdade Quando eu descobri essa música, eu juro por Deus, porque eu acho que eu ouvi ela umas duas semanas inteiras no repeat Você reconhece a música Delicinha? Pelo início dela, quando o início dela se deixar nervosa você vai falar Delicinha É, eu sei, sei lá Espera aí, precisa tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá É, eu Eu sei, sei lá Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade É Ai, quando eu começo a ser que isso eu fico uma nervosa O nome dessa é Good Vibes, Luísa Sonza Puta Que parê Valeu Olha a voz que eu vou olhar, gente Eu queria botar a música toda Só que aí vão derrubar meu vídeo, entendeu? Não posso Mas enfim Quarta música que eu quero mostrar pra vocês Se chama Me Sentir De Cláu com o Lucas Carlos, gente Essa aí eu vou derretendo assim, ó Ó Foi, Maria Quinta pra mim É Jeito Malicioso De Dani Russo Porra, Dani Próxima, sexta música Sexta música pra mim é de Mikael A noite toda Muito boa essa música Tô perdida aqui já Meu Deus do céu Essa era a sexta Sétima música Sétima pra mim é Júnior Lorde Melanina Você me mandou uma mensagem E eu fico correndo pra olhar Diz que tá aqui pela cidade E que quer me encontrar Preta, vem cá A minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Então preta, fica Oitava música Oitava música pra mim é Deixa Que é de Laguin com Ana Gabriela É uma musiquinha um pouquinho mais lenta Mas é uma delícia Acordo, mas pode ser sem pressa Lá fora o dia começa cedo E nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Ai, gente Nona Música pra mim É um funk pesadinho Mas ele é uma delícia Aí você ouve a versão que não é explícita Mas na minha disco Na minha lista Tá explícita Ah, que somos adultos Mas você pode ouvir a que não é explícita Se você não gostar Mas se chama Tem Café Que é de Gabi MC Ariel Ou não sei como é que fala Ariel Uma coisa assim Música Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca E continuar Para a música Porque eu tô arrepiada Última música pra mim Não menos importante É uma música que eu adoro Chama 220 de Lari Porra, essa música pra mim é pancada Rola um decante Se você me beija Curta o circuito Quando me deseja O que eu quero É que você veja Que a terra escura Eu tô acesa Se liga que eu tô No 220 220 220 Gente Esse foi meu Top 10 De músicas delicinhas Se vocês quiserem procurar Essa lista lá no Spotify Chama Músicas Delicinhas De Isadora Amazônia Pelo amor de Deus Não aceito imitações Mas eu quis trazer pra vocês Um aperitivo Porque eu realmente gosto Demais de música nesse estilo São 62 músicas lá Não posso trazer todas Obviamente Mas Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostarem De vídeos De listas de músicas Vocês me avisam aqui embaixo Nos comentários Que vocês sabem Pra fazer outras listas Que tenham a ver comigo Coisas que eu ouço Tá bom? Então é isso Já deixa o show lá Show 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 o show lá Ah que bom Já está escrito aqui também? Ah tá bom Que bom Então tá bom Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau